Fala rapaziada, finalmente foi anunciada aí uma série que todo mundo esperava pela segunda temporada, afinal de contas se você não viu, veja, Ruptura! Segunda temporada foi anunciada aqui, a gente vai dar uma olhada de como tá esse teaserzinho, confesso pra vocês aqui rapaziada, aqui não tem nada demais no teaser não. O que que a gente pode tirar desse teaser da segunda temporada de Ruptura? Ruptura, é a data né rapaziada, a data, a Apple Plus finalmente anunciou a data da segunda temporada de Ruptura, e vamos ver o que que tem aqui de interessante, pra você que não conhece Ruptura, Ruptura é uma série aí do Apple Plus, do Apple Plus, você pode assistir, e ela vai contar uma história muito peculiar, Imagina só se você pudesse, quando chega no trabalho, deixar todas as suas memórias do lado de fora e acordar somente quando você saísse do trabalho, ou seja, você que não entendeu, vou contextualizar, assim que você chega no trabalho, você meio que se torna outra pessoa que só vive no trabalho, Então você vai pro trabalho, você não tem aquela sensação de cansaço, de cliente chato, de fazer as coisas do seu patrão mandando em você, por quê? Porque na verdade quem tá fazendo é seu outro eu, o eu do trabalho, só que pra isso você tem que ser meio que lobotomizado, tem que passar meio que uma experiência não muito vantajosa, Pode até ser vantajosa financeiramente, mas será até que ponto, e o que que eles estão fazendo com o seu corpo e com a sua mente, ali dentro daquele ambiente, mais especificamente, Ruptura vai falar da Lumen Industries, que você vai descobrindo ao longo das coisas, que é uma das coisas mais macabras, E se, rapaziada, o seu outro eu não gostasse do que ele tá fazendo ali dentro? Ele foi jogado ali, ele nunca se conheceu como pessoa, porque ele não tem acesso àquela memória de você do lado de fora, então ele não sabe quem ele é, cara, Ruptura é maravilhoso. A Apple, a Apple colocou pra gente aqui, pra vocês verem aqui, eu vou avançar um pouquinho no trailer, Apple TV Plus, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, eu vou mostrar pra vocês, tomara que a dona Apple não, não dê strike, eu não vou deixar a trilha, porque a trilha é característica, mas vocês vão ver, rapaziada, é aquela, é aquela tum, 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 tá? Eles no elevador, assim que você entra, você vê aqui, você coloca o crachá, a partir do momento, a partir de uma certa parte que você passa, você já é outra pessoa. Então aqui, foi anunciado, dia 17 de janeiro de 2025, estreia a segunda temporada, essa série que é maravilhosa, essa série aí que, cara, muito diferente de tudo que você já viu, muito diferente de tudo que você já viu, tenho certeza, quem assistiu sabe, que essa série é fantástica. Ela é dirigida pelo Ben Stiller, por incrível que pareça, ele dirigiu alguns episódios dela, e o Ben Stiller tem se mostrado um excelente diretor. Se não me engano, ele tem envolvimento também na vida secreta de Walter Meech, aquele filmaço que ele protagoniza também. Eu vou até conferir com vocês, vamos ver se o Ben Stiller tem também envolvimento na direção da vida secreta de Walter Meech. Vida secreta de Walter Meech também, rapaziada, se você não viu, é um filmaço. Conta mais ou menos isso, um cara que tá no trabalho chato e tal, não vive nada, ele resolve até que um dia, ele pega e resolve e fala assim, Cara, isso aqui não é pra mim, eu vou sair, vou viajar o mundo e vou viver. A vida secreta de Walter Meech é basicamente isso. Deixa eu ver quem que é a direção aqui, ó. Vida secreta de Walter Meech, dirigido por Ben Stiller, com Ben Stiller, viu? Filmaço, filmaço, filmaço. Então, essas relações, essas relações trabalho-vida, o Ben Stiller tem batido nessa tecla já há algum tempo, já que esse filme, ele é de 2013. É isso? Vida secreta de Walter Meech é de 2013. Então, o Ben Stiller tem batido nessa tecla aí de trabalho-vida, de... O que que você faria pelo seu trabalho e o que que você seria capaz de fazer pra viver? Ele tem batido nessa tecla e tem feito isso com maestria. Deixa eu confirmar se ele dirigiu todos os episódios de Ruptura na primeira temporada. Ruptura... Diretor, a gente já vê se vai ter o dedo dele. Se não me engano, ele dirige dos seis... Aqui, a Yof McCartle e o Ben Stiller, a lista de episódios, né? São nove episódios, é bem curtinho. O Adam Scott, que é o personagem principal que faz o Mark, é um personagem com muitas camadas, é um cara fantástico. A Brittany Lawler, que é a Hallie também. Cara, ela tá incrível, ela tá incrível. Porque ela, na primeira temporada, ela faz um personagem que ela quer tá ali dentro, o eu dela do lado de fora quer tá ali dentro, mas o eu dela, que tá lá dentro, não entende por que que ela foi jogada ali pra trabalhar sem uma memória, sem nada. Então, ela fica num dilema muito grande, ela chega a se machucar fisicamente falando e é muito louco. E esse cara é um cara que já tinha aceitado. Tanto o eu dele do escritório, quanto o eu dele da vida real tinha aceitado, só que aí começa a pipocar. Começa a pipocar coisas esquisitas acontecendo do lado de fora, é ex-funcionário aparecendo na porta da casa dele, porque é simples, né? Você vai ficar ali pra sempre, naquele ambiente ali que você não sabe o que tá acontecendo com você todo dia, uma hora o corpo começa a mandar recado. E aí, num projeto desse, como é que você vai pedir demissão? É uma coisa totalmente inovadora pros padrões da humanidade, né? O que a Luma ou Indústrias faz é uma coisa inovadora pros padrões da humanidade. Então, como é que você pede demissão daquilo ali? Outra coisa que fica muito implícita, uma coisa que ninguém sabe muito bem o que tá acontecendo, é o que eles fazem ali dentro. Eles colocam que, aparentemente, é uma análise de dados, de alguma coisa, mas sobre o quê? A respeito de quê? O que essas indústrias fazem que o seu eu de fora não pode saber o que o seu eu de dentro faz? Tanto é que, pra entrar nisso, você tem que fazer, como eu falei, uma espécie de lobotomia, que é enfiar, literalmente, um chip na sua cabeça. É muito louco, mano. O Ruptura é fantástico, é fantástico. Então, é isso. Eu cheguei aqui pra mostrar pra vocês que, finalmente, foi anunciada a segunda temporada. E, se você não assistiu, assista, porque é uma série maravilhosa, mano. Maravilhosa. Beleza? Dia 17 de janeiro de 2025. Tomara que não tenhamos adiamentos. E a gente vai ver o que vai rolar aí com o Mark e com o resto do pessoal. Beleza? Não se esquece de deixar aquele like esperto. Comenta aqui embaixo se você já assistiu Ruptura. O que você achou da primeira temporada. Me ajuda demais compartilhando também. E até a próxima. Falou!